Salve galera, cês tão de boa? Já vamos pra fevereiro de 2020, carnaval já tá chegando e o MC Caveirinha, por incrível que pareça, se meteu na primeira treta dele como rapper. Mano, cê é louco. E foi contra o Felipe Escudeiro da Hyped Content, tá ligado mano? Pra quem não sabe, o Felipe Escudeiro falou mal do MC Caveirinha numa live, dizendo que ele tinha coisas falsas, que nada dele era original. Então, o MC Caveirinha, full boladaço mano, primeira vez que eu vejo esse menino bolado na minha vida toda, vai lá e responde ele nos stories, amostrando seus tênis e seus boots. Aê família, não é pra desmerecer ninguém não, tá ligado? Mas aí ó, vacilão fica falando de mim aí ó, na internet, falando que eu não tenho um boot original, aí vai segurando ó. Aê Louie, tamo junto, tá ligado? Vem pra rua otário, vem pra rua, aqui pra você ó, ó. Tá vendo? Vai ficar falando aí. Ó, na Nike ó, tem um Nike, vacilão. Vem pra rua Felipe Escudeiro, otário. Como é que eu vou gravar a coleção do MC Caveirinha? Eu não tenho um item original no bagulho. Aê família, já deixei o vídeo aí, tá ligado? Pra vocês verem, pra quem quiser ver. Aí mano, ó, se esses caras aí ficarem falando meu nome de novo aí, certo? Tá pensando que nós é filhos de pai assustado? Isso mesmo, isso mesmo. Tá chapando o tio, quer ficar falando meu nome aí. Isso mesmo, se continuar falando, não vai se trompar na rua, o bagulho vai ser eu e você, certo maluco? Bom, eu vi um programa uma vez, na televisão, se não me engano foi na Eliana, aonde a mãe do Caveirinha dizia que aquilo tudo que ele tinha era na verdade patrocínio. Eu não sei se essa é a real situação dele, da família dele agora. Mas porém, mesmo se ele tiver ou se ele não tiver coisa original ou coisa falsa, cara, não importa. A vida do cara, a vida do moleque, ele faz o que ele quiser, morô? Se ele quiser comprar um tênis falso, se ele quiser comprar um chinelo falso, se ele quiser comprar um boné original ou qualquer coisa, a vida do cara, porque quem tá pagando é ele. Eu acho muito, muito zoado a atitude de pessoas que julgam uma criança, um menino que quer fazer trap e que queria dar a casa pra mãe, tá ligado? Eu realmente, de verdade, não gostei dessa atitude. Eu não gosto dessa parada, tá ligado? De ficar dizendo, ah, é original, ah, é falso. Sabendo que o moleque já passou perrengue, tá ligado? Sabendo muito disso. Outra situação também é que o Felipe Escudeiro, nessa mesma live, ficou falando que foi pra São Paulo pra poder dominar tudo, de todo mundo lá, de todos os MCs. Mano, bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu não ia soltar vídeo hoje, mas é que eu também não gostei dessa atitude e quis trazer aqui pro canal. E também expor um pouco da minha opinião, porque eu realmente não me importo. Se vocês pararem pra pensar, rapaziada, é só um negócio que você bota no teu pé, tá ligado? Qual é a graça disso? Faz o que você quiser da sua vida, faz o que você mais bem entender, porque quem tá pagando é você. Nunca deixe outras pessoas virem de lado de não sei aonde pra poder falar mal de você e do que você comprou com o seu esforço. E ainda mais, principalmente, se você já passou algum perrengue na vida. Beleza? É isso aí, fiquem com Deus, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Falou! E aí Amém.